Olha só pessoal, ganhei essa goiaba, goiaba gigante, nosso amigo Jair Vieira E agora vamos parti-la para ver como é dentro Rapaz, a goiaba dá quase meio quilo Ele tirou uma lá com quase 800 gramas Essa é bonita, e agora vamos saboreá-la Macia E agora vou saborear um pedacinho da goiaba Goiaba gigante, plantada aqui no sertão da Bahia Uma delícia Sabe de que tem gosto? De goiaba O pessoal riu aqui, valeu E até mais Obrigado Obrigado